Música Acho que o trabalho construído ao longo dos anos, né? A minha carreira como atleta, ela me fez ter uma grande repercussão na cidade. Foram seis anos de vendendo o São José Esporte Clube. A minha conduta, tanto dentro quanto fora de campo, né? Sempre uma pessoa procurando o bem do clube, das pessoas, dos atletas, né? Do esporte em geral. E posteriormente também a minha formação, né? Uma história um pouco diferente. Eu me formei professor e depois fui ser atleta profissional, né? E aí depois de encerrado a carreira, comecei a trabalhar na área da educação, trabalhando o esporte, mas principalmente utilizando o esporte como uma ferramenta de educação, né? E criamos um trabalho gigantesco na oportunidade que tive, tanto no Colégio Inspire, quanto na Secretaria de Educação, que foi o Escolativa, que trouxe o esporte no contraturno para mais de 30 mil alunos das escolas municipais. Então, o fator de ter servido a população, né? E ter mostrado uma pessoa correta, uma pessoa coerente, que sempre pensa no bem das pessoas, eu acho que fez com que eu tivesse sucesso nesse último pleito. O esporte e a educação são uma, são duas delas, né? Eu sempre penso em utilizar o esporte como ferramenta de educação, de saúde e de qualidade de vida. Hoje é comprovado que a atividade física, ela traz consigo a economia, na questão da saúde, uma pesquisa americana, a cada um dólar investido em esporte, você economiza sete dólares em saúde. Então, a gente tem que repensar o esporte, não só como recriação, mas como uma utilidade pública, né? Uma ferramenta para que a gente construa uma sociedade mais saudável em todos os aspectos. Mas, como vereador, a gente não pode pensar somente no esporte e nem na educação. Então, nós temos a saúde, a mobilidade, temos que pensar na nossa cidade para daqui a 10, 15, 20 anos, né? E essa questão de trabalhar sempre com projetos a médio e longo prazo é o meu ideal em todas as áreas da cidade. E o que eu sempre achei também e preconizo sempre é trabalhar por todas as áreas da cidade, não segmentando a cidade e nem só trabalhando por uma região só. O vereador, ele é o vereador da cidade. Então, ele tem que trabalhar por todas as áreas, independente da área que ele resida ou do nicho que ele trabalha. Sim, eu acho que sempre tem que ser uma relação de respeito, né? A fiscalização do executivo é uma das funções, ou talvez a função principal do vereador, né? E farei isso com certeza independente dessa ligação partidária, né? Confio muito na administração do prefeito Felício Ramute, ele já aprovou nessa última gestão, tanto que foi reeleito, né? Com mais de 58% dos votos, mas é a nossa função, independente de partido, fiscalizar o executivo e temos que fazer isso com total isenção. E esse é o meu compromisso com a cidade. Mensagem que nós precisamos de pessoas de bem, de pessoas que gostem do bem comum, de pessoas que gostem de pessoas e que tenham a missão de servir a cidade, né? É uma grande missão trabalhar pelas pessoas, pelas que mais necessitam, para que a gente tenha uma igualdade maior e para que a gente construa uma cidade muito melhor. Legenda Adriana Zanotto